Nesse vídeo eu vou te mostrar os novos Endermans que deveriam existir aqui no Minecraft Como por exemplo esse carinha daqui É o que? Ele tá falando alguma coisa mano Então se você aí né, quer conhecer todos os Endermans Olha só esse baú pessoal, tem muita coisa como dá pra ver Deixa o like nesse vídeo e também se inscreve no canal hein Pessoal, além de ter muito Enderman aqui novo né, como deu pra ver Também tem algumas staffs cara Olha o End, eu não sei É isso aqui ó, tem a de bola de fogo A bola de fogo grande, a de minério, regeneração, invisibilidade e também teleporte Vamos ver isso aqui Tá, é só clicar aqui, acontece alguma coisa Essa aqui é a bola de fogo grande Essa aqui, nossa peraí Isso aqui pessoal é uma ferramenta que funciona com a Netherrack Você clica nela ó Nossa que da hora mano Aí ela vai e vira o Quartzo Velho, essa aqui eu gostei Tá, essa aqui é a do regeneração Que da hora mano Essa aqui é a da invisibilidade Auto invisível E essa aqui é a do teleporte Mano, que da hora Galera, essa aqui você pode clicar quantas vezes você quiser Que você vai ser teleportado cara, olha isso Eu tô voltando pra cá É pessoal, deixa quieto Essa aqui eu não entendi muito bem Mano, que varinha da hora E onde é que tá meu baú? Eu já me perdi Onde é que eu tava? Nossa, cadê minhas coisas? Ah galera, você dá TP principal do mapa mano Que da hora E aproveitando né, que eu já mostrei aqui pra vocês Vamos começar por ele Esse carinha baixinho Que é o Farlander Galera, é basicamente cara Um Enderman baixinho Que sai partícula aqui dele Como dá pra ver E ele faz um som esquisito Que isso mano Que isso cara E se eu clicar nele Ele faz algumas trocas mano E esse aqui Ele quer esse cristal Por cavão Vamos pegar aqui ó Cristal Será que ele libera troca nova? Se eu fizer aqui com ele Oxi, o barulho que ele fez Tá, ele liberou uma troca pessoal Agora ele quer isso por ferro Quero ver cara Qual a troca máxima Que ele vai liberar aqui pra mim Ó, agora ele quer Fire Tá, vamos começar a trocar aqui Até ver a última troca dele É pessoal Pelo que eu tô vendo cara Esse carinha aqui É como se fosse um Village Enderman Entendeu? É pra não perder muito tempo Já bora pra outro mano E o próximo que eu vou pegar É o Elder Farlander Eita Galera É um desse aqui Só que idoso mano Que da hora E pelo visto Cada um realmente faz troca Eu acho que cada um galera É como se fosse um Village Com uma profissão Entendeu? Olha que incrível mano Então esse aqui é novo Pera aí Olha o barulho que ele faz Que isso mano Então esse aqui é o mais novo Esse aqui é o velho também Ah, e pelo que eu tô vendo É só troca pessoal Então já bora pegar outro aqui também Pra não perder muito tempo Esse aqui é o Wonder Tá Esse aqui galera Tem uma cara de mal mano Ele tem um olho vermelho Nossa, ele faz troca muito boa Olha isso Ele vem de um pitoral de diamante cara E ele parece ter um caça água viva Pessoal Se eu estiver no Survival Esses bichos mexem comigo Tá, ele não mexe comigo mano Mas o que será que ele faz com isso aqui? Será que ele coleta algum bicho? Parece muito isso mano Que engraçado cara Esse molequinho aqui Tá, então eu vou pegar mais um galera E esse aqui Parece que esse ataca Que esse aqui tem um arco Que da hora mano Esse aqui é um arqueiro velho Ó, esse aqui Eu não consigo fazer troca Mas será que ele me ataca? Eita Eita, pelo ataca Mano, que da hora Velho Esse aqui é um arqueiro mano Deixa eu entrar no criativo Pra não me ferrar muito Pera aí Que incrível cara Então esse aqui É como se fosse um arqueiro Da vila dos Endermen mano Seria muito legal Se esse boneco aqui Eles ficassem na Indy City Entendeu? Meio que povoando aí de City Tá, deixa eu pegar mais um aqui também Vamos ver esse aqui Esse aqui galera Deve ser com espada É o que? Ué, esse não gosta do outro não? Esse aqui tá mirando em quem? Que eu não sei Eita galera Eles brigam entre si mano Cadê a espada? Puxa a espada pra brigar Vai Vai galera Esse aqui devia puxar uma espada Pra brigar com o outro mano É, eu não entendi O que esse faz pessoal Deixa quieto então Deixa quieto Vamos pegar outro Que é o Wibble Esse aqui é o Rebelde Tá, esse aqui realmente tem espada Eita priula Esse aqui é do mal Olha a cara dele Mano, que mod engraçado cara Olha os bichos correndo Com a corrida do Naruto Com a mãozinha pra trás Que isso mano Eita, eita Caiu na água Ele toma dano na água Que nem o Enderman galera Eita priula Esse aqui ganhou Que onda mano Tá, vamos pegar aqui agora Esse aqui Que é o Enderman Será que é o pequenininho? Eita Que isso velho Pessoal Esse aqui fica voando cara Pera aí Eu acho que eu sei de uma coisa Esse aqui Ele deve funcionar Com alguma coisa aqui pessoal Mano Eu sei que a gente tem como controlar ele Eu só não sei como é que faz Será que eu tenho que tá no modo survival? Deixa eu ver Ei, tô batendo ele sem querer Não, 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 não Esse bicho é forte Calma aí Ai Não, era criativo Era criativo Ah, velho Eu botei survival de novo Beleza, pessoal Ainda tem aqui cara Alguns Endermans Que a gente pode testar Eu tô falando desses aqui ó Que é o Titã Esse aqui deve ser gigante Também tem o Místico O Místico Enderminium Pera aí Vamos ver esse aqui primeiro Esse aqui me deixou curioso Que é o Enderman clássico Tá, é um Enderman Só muda que ele tem o olho verde Eita peula Ele ficou invisível Galera, e ele solta umas partículas Ele tá segurando o que mano? Que isso? Galera, eu não tô entendendo muito bem O que esse Enderman tá segurando Ele tá segurando um bloco de ar Que negócio é esse cara? Tá, esse aqui Eu não entendi muito bem o que ele faz Eu quero ver galera Esse aqui ó Que é o Enderman Místico Nossa, cara Que da hora Galera, que da hora mano Olha só Um Enderman com capinha E ele fica com Com a perna cruzada, cara Pessoal, eu fico na dúvida Será que tem como interagir com eles? Ó, esse aqui eu clico Ele não faz nada Não faz troca Eu queria saber, cara Se esses bichos meio que me obedeciam Mano, que negócio incrível, velho E uma coisa bem legal também Que eu acabei de ver É que esse mod Adiciona estrutura aqui pelo mapa Como por exemplo Essa aqui ó Isso aqui galera É uma casa de Enderman Será que tem algum Enderman morando aqui dentro? Deixa eu ver Ó, tem pelo que eu tô ouvindo Pera aí Vamos tentar entrar aqui assim ó Será que tá no primeiro andar os bichos? Olha aqui ó Um velhinho e um novinho Que da hora mano E parece que a troca dele mudou Agora ele dá um micélio E esse aqui tá fazendo nenhuma troca Tá, esquisito Mas que da hora que essa casinha Com os blocos do fim Ó, vamos fazer o seguinte Vou pegar Vamos pegar logo tudo aqui Vamos spawnar um de cada vez Esse aqui cara É a Minion Mística Que da hora cara Que da hora Galera, pera aí Eu acho que eu tô começando A lembrar das coisas Eu acho que a gente consegue domar A Minion Dando Enderpeel pra ela Não, não é Enderpeel não Mas a gente dá algum alimento pra ela Que ela obedece a gente Eu tenho certeza Daqui a pouco eu vou ver Qual que é a comida correta Tá bom? Aí tem o Titã Mano, olha o tamanho do Titã Velho Mano, olha o tamanho do Titã É um Enderman com duas cabeças Velho Uma cabeça Tem o olhinho Um roxo normal E eu tenho o olho verde Mano, que incrível Esse aqui É o Fan Mate E eu não entendi muito bem o que é E esse aqui É mentira Galera, tem um Golem do fim Ah, eu pensava que ia ser um Iron Golem Mano, todo preto Velho, que incrível Mas como eu falei Eu tenho que pesquisar aqui Como que doma Esse bichinho aqui, cara Que eu tenho certeza que a Minion A gente tem como domesticar Pessoal, eu acabei de pesquisar aqui, cara E tem nada a ver É maçã, mano Se você spawnar um bichinho desse aqui, ó E ficar clicando nele com a maçã Ele vai sair o coração Então agora ele me obedece Olha aqui os comandos, ó Let's go Espere aqui Me siga Como é que é que ele ataca os bichos, velho? Qual o comando que ele ataca os bichos? Espera aí Aqui, ó Come on Come on Será que é esse aqui? Eu quero saber, galera O comando que ele ataca os bichos pra mim, velho Deixa eu tentar botar um zumbi E vamos ver se ele vai atacar Bate no zumbi Bate no zumbi Ah, ele tá parado, velho Me obedece Tá, agora ele tá me seguindo Eu acho que eu tenho que estar no modo survival, pessoal Vamos ver Vamos colocar um zumbi aqui, ó Me ataca zumbi Pronto Olha agora Nossa, que da hora Velho, que da hora Eita, pra eu não atacar o outro Que isso, mano Ah, não Ele tá morrendo, velho Ele tá morrendo, bichinho Galera, que da hora, mano Então, basicamente Esses carinhas aqui Eles me obedecem, velho Agora ficou curioso Será que é aquele que tem aquela Aquele caça água-viva Aquele caça água-viva do Bob Esponja Ele faz alguma coisa? Eu acho que era esse aqui, ó Mano, para de fazer barulho Vocês gritam muito Esse aqui mesmo Vamos ver Ah, tá Esse aqui só faz troca Sai da água, mano Sai da água Sai da água Beleza Ele conseguiu sair da água E esses bichos aqui são muito fortes, pessoal Que isso? Será que eu aguento lutar com o Titã? Vamos ver Vamos ver se o Titã é agressivo Ele tem cara de ser agressivo Eita preula Que isso, velho? Que... Que isso, mano? Eu só dei um tempo de fazer nada, cara Esse Titã é muito agressivo E também ele é muito forte, velho Como assim? Então, pessoal Esses aqui, né? São os novos Endermans Que deveriam existir aqui no Minecraft E, mano O que eu mais gostei Foi aquele lá Que voa Tem a capinha E a tira dos bichos pra gente Que negócio incrível, mano Então, se você aí, né? Já gostou desse vídeo Deixa o like pra eu saber Também inscreve no canal Porque a meta é um milhão de inscritos Até o final do ano, tá bom? Então, é isso, pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Fui!